Você está procurando notícias, análises, informação e a opinião de quem realmente entende do que está falando? Então desligue agora! Você vai ouvir podcast Desinformação com Arthur Petri e Tiago Carvalho. Muito bom dia para você que está ouvindo Desinformação nesta quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Eu sou Arthur Petri e Tiago Carvalho. Estamos na área aí para mais um Desinformação nesta velhíssima semana. E me perdi aqui porque eu estava fazendo um story. Não aguento mais esses papos aqui. De consciência? É. Mente. Vai abandonar? Eu acho que eu vou. Vai virar cachaceiro de novo. Fui domingo no show dos Beatles, bebi todas e meus problemas acabaram. Acho que é assim que dá para lidar melhor. Foi o álcool ou foi os Beatles? Então, a junção dos dois. Minha mulher está aqui em São Paulo, foi lá comigo. Álcool and Beatles. Esquece a solução. Xochota. Beatles e cerveja. Eu vou ter que postar aqui o link do Saco Cheio TV no Instagram agora. E daí, pô? Foi, ó. Foi. Uma mãozinha só. Foi, foi. Consegui. Pronto. Está aí. Está postado. Está postado para a galera assinar e nos acompanhar. Bom, estamos aí. Quarta-feira, 10 de maio. Lembrando o pessoal que está nos assistindo aí no YouTube. Você está acompanhando apenas a primeira meia hora do Desinformação. Se você quiser acompanhar esse programa maravilhoso ao vivo todas as segundas e quartas, você acessa aí agora o sacocheio.tv. Assina a plataforma e aí você vai ter acesso aos programas ao vivo transmitidos com exclusividade no sacocheio.tv. Corre lá porque daqui a pouco nem no YouTube tem mais nenhum pedacinho. É verdade. É verdade. É verdade mesmo. Também tem arquivo dos programas passados completos lá no sacocheio.tv para você ouvir qualquer episódio de qualquer época, de qualquer ano. Está tudo lá guardado para você acompanhar. Você vai acessar também nosso grupo do Telegram, onde você pode ligar para o programa e participar ao vivo. Também vai ter acesso ao link do RSS Feed para você poder adicionar no seu aplicativo de podcast favorito, baixar e ouvir os episódios do Desinformação Offline. Sim, você consegue baixar os episódios do sacocheio.tv no seu aplicativo de podcast para ouvir no ônibus aí no metrô. Você pode ouvir onde você quiser também. E também você vai ter aquela acesso, aquela sensação maravilhosa de estar apoiando o Desinformação e ajudando ele a existir também. Temos só mais shows aqui para anunciar. Dia 13 de maio, agora sábado, My Fucking Comedy Club. Estarei lá eu, Abner, Cassius, Renan Parker, da Sando Belly. Vai ser um elenco, né? E aí dia 19 e 20 de maio, Cuiabá. Branca de Neve e seus nordestinos. O Gaúcho e seus escravos. Esse é o nome do show. Em Cuiabá, dia 19 de maio, já esgotou essa sessão do dia 19. Então, dia 20 de maio abriu uma sessão nova em Cuiabá. Se você é de Cuiabá, corre aí, hein? Eu nunca fui para Cuiabá, nem sei como é que é lá. Um grande amigo meu lá de Valadares está morando lá, falou que vai no seu show. Ah, boa. É o guitarrista da música lá que eu tocava. As músicas lá que eu tocava. Assim o cara resumiu a carreira de músico dele. O carinho que eu tenho pelo meu passado. As músicas lá que eu tocava. E dia 21 de maio eu estou em Rondonópolis, que é perto de Cuiabá, né? Lá em Rondônia. 3 de junho estarei. Capital de Rondônia. Em Belo Horizonte, 3 de junho, Belo Horizonte, hein? Corre lá para comprar os ingressos que o primeiro lote já se foi. E como está chegando perto da data do show, o negócio vai acabar mais rápido. Se é doido, garanti o meu que isso está doido. Que naipão aqui, o showzão Petri aqui em BH. E dia 9 de junho, Curitiba. 9 de junho, Curitiba no Teatro Lala Schneider. Aquele que a gente fez daquela vez. É verdade. E dia 16 e 17 de junho eu estou no Rio de Janeiro. Ingressos a turopetri.com barra agenda. E dia 9 de junho? Estarei no Rio de Janeiro. No Curtiz Comedy Club, apesar do nome comedy. Não, será um show de comédia. Somente músicas. Somente eu e o meu violão. E se você quiser ir lá, está no meu Instagram. Na Praça Mauá, lá pertinho do Museu do Amanhã. Bem tranquilo de ir no centro. Vai ser sexta-feira. Vai ser cedo. Vai ser tipo 8 horas. Para não ter problema de voltar para casa. Eu sei que meus fãs são jovens. E não podem voltar para casa muito tarde. Então não tem caro. Você vai fazer um show de música num clube de comédia porque a sua carreira como música é uma piada? É isso que você está falando? É isso que eu estou jogando para o universo. Eu queria ser um comediante. E só sei fazer música. Mas eu quero mudar isso. Então chega lá e fala. Foda-se. O pessoal não tem música hoje. Vou testar um material novo aqui. Vou tocar as minhas músicas de comédia. É. Eu acredito que tem caro me mandando mensagem até hoje. Constantemente. Por que eu parei? Tinha que continuar. Você parou de fazer música de comédia? É. O que você fala? Eu não respondo. E quando perguntam pessoalmente, eu respondo educadamente. Falo que, cara, não estou mais afim. É difícil as pessoas entenderem que às vezes a outra pessoa só não está mais afim, né? Que as pessoas fora dela, no mundo, não são um utensílio das vontades dela. É. É difícil do brasileiro compreender isso. É complicado. Cara, tem um centro de vontades próprias partindo daquele cara. Não é só aqui que tem isso. Lá também. Tipo, as coisas não estão aí só para servir os meus afetos. Mas as pessoas entendem. Com esforço elas entendem. Ah, não está afim. Pô, teve... Puta, teve um... Como a Bianca está com o braço quebrado, eu estou ajudando ela a responder os e-mails, né? Do suporte lá. Está difícil, hein? É bem complicado. Tem uns caras que não sabem o próprio e-mail. Eles mandam assim, você sabe me dizer qual o e-mail que eu usei para assinar? Cara, se você não sabe. Como é que eu vou saber, cara? Você quer que eu te diga que eu tenho CPF também? Quanto você tem no saldo da sua conta? Quer que eu vá na sua casa fazer um misto quente para você e um Nescau? Tipo, um aluno do pré-primário de 5 anos chegando para a professora e perguntando. Pessoal, você sabe com qual mão eu escrevo? Qual caneta que eu tenho que usar? É. Onde eu deixei minha caneta? Não sei, cara. A caneta é sua. Qual é a cor da árvore que eu uso de giz de cera aqui? Vermelho ou verde? É. É um negócio inacreditável. É incrível. Agora eu entendi porque existe tanto ódio de pessoas que trabalham com público, com vendas e telemarketing. Por que os caras telemarketing são mal-humorados? Existe toda a mitologia de... O cliente tem razão. Se você é uma pessoa pública, você não se aproxima muito do seu fã, porque você vai quebrar na cabeça dele aquela imagem mitológica de ídolo e tal, mas não é nada disso. É porque a gente quer distância mesmo. É. Da burrice da plebe. Depois de ler os e-mails lá que entram no suporte lá, dá vontade de parar. Dá vontade de sair, de desistir. Porque não é possível. Qual e-mail eu usei? Tem uns outros. Teve um outro que é... Acho que ela mandou um vídeo lá no grupo. Eu acho que ninguém consegue prestar atenção de forma seguida por mais de 15 segundos. Então, tipo, o cara, ele botou e-mail lá, o cérebro dele tá ali. Aí ele deu ok, ele já não lembra mais de nada. Já não lembra de nada, é. Porque, tipo assim, o attention span do cara tá viciado. É de 15 segundos. 15 segundos. É tipo uma máquina de escrever. O cara digita aqui, vai indo pra cá, ele passa aqui a... Deleta tudo. Empurra pra lá, deleta tudo. É uma máquina de escrever que deleta a frase anterior. Essa é a mente do jovem hoje em dia. Exato. Não é que continua a frase ali. Não pula pra próxima linha, né? E aí você só tem frases soltas no meio do papel. Essa é a mente do jovem hoje. Teve um que mandou assim, ah, meu cartão tá bloqueado. E aí o PagSeguro tá tentando fazer a compra, né? Mas como meu cartão tá bloqueado, não tá dando. Vocês conseguem cancelar aí a minha assinatura? Porque eu tô com medo que um dia o PagSeguro venha e me cobre todos esses valores do nada. Cara, esse eu vou dar um crédito porque eu já senti algo parecido. Que, tipo assim, eu desci no Rio de Janeiro e eu tava com... Sei, todo feliz, não sei o quê. Um cara me convenceu a dar 45 reais por mês pra crianças carentes pelo mundo. Aqueles caras que ficam com as roupinhas. Ah, olha aqui, ó. Ele vai mostrando uma foto, as crianças... Ah, no Rio de Janeiro isso é golpe, né? Você sabe? É, ele me convenceu. É. Eu entrei na... Tinha página de Facebook. Página de Facebook com muitas curtidas. É, não. Eles fazem direitinho mesmo o golpe. Nação, não sei o que lá. Aí, beleza. Eu malandramente, enquanto ele me engambelava, eu criei um cartão virtual no Nubank. Só pra isso. Eu faço isso com várias coisas, inclusive. Aí eu peguei esse cartão virtual que era só pra isso. Assinei. E no próximo mês, eu cheguei no hotel do Rio de Janeiro. No Airbnb, eu já cancelei o cartão inteiro. Porque eu não preciso cancelar serviço por serviço. Cancelo o cartão inteiro. Por exemplo, eu vou assinar... Eu vou ter um cartão que eu vou... Ó, dica pros jovens. Vai ter um cartão virtual no seu banco que você vai assinar streamings de filme. Então, vai ser em um cartão, vai ter Netflix, não sei o quê. Você cansou de tudo um dia, sem dinheiro, vai um por um, cancela o cartão. E eles não tentam ficar tentando cobrar, não vão conseguir. Mas não vai, tipo... Não vai chegar o dia que o cara vai te cobrar. Na sua casa, ó, ficou três meses lá tentando, não consegui. Não vai acontecer. Mas eu fiquei um pouco de medo quando eu cancelei. Eu fiquei, será que... Sei lá, você pegou a minha assinatura, né? Não, mas tem como. Se tá o cartão bloqueado, ele vai tentar descontar e só vai cancelar o seu acesso ao serviço, né? Então, aí começaram a me ligar desesperadamente. Esses caras estão passando fome aqui, cara. Esses caras estão passando fome. É, foi com essa vibe mesmo. Foi com essa vibe mesmo. Só que aí que eu imaginei. A galera tá com frio aqui. Se eles pudessem me ferrar de alguma forma, escondida, sem eu saber, eles fariam. Se eles estão me ligando, é porque eles realmente não têm outra alternativa, a não ser pedir de novo pra eu assinar de novo. Sim. Eu falei, ó, querida, não vai ter como. Desculpa. Ah, não, é porque não precisa ser esse plano de R$45,00 não. Pode ser um de R$18,00, R$90,00 por mês, não sei o que. Eu falei, não vai ter como, desculpa. Aí ficou um silêncio. Tá bom, então. Obrigado. Mas não ia ter como ou você só não queria? Ia ter como. Eu só não queria. Ó, pra começar o programa de hoje, eu separei uma notícia, porque ontem o Telegram soltou uma nota, né? Sim. Só pra completar, é o budismo, cara. Tipo assim, se você salvar uma vida com R$45,00, você não tá... Esse mundo das formas, o mundo físico e essas coisas que a gente vive aqui, é tudo ilusão. A criança de barriga vazia ou cheia é só uma imagem. Então o Telegram soltou uma nota ontem no Telegram, né? Dizendo que a pele da fake news é uma merda, que vai ser uma péssima coisa pro Brasil. E ele falou assim, galera, nós que estamos vendo de fora aqui, a gente tá vendo a democracia do seu país ir pro caralho. Só quero que vocês saibam disso, que quem tá vendo de fora tá aí percebendo o que tá acontecendo. É. A democracia do país de vocês tá ameaçada, tá? E aí o governo ficou brabinho. Olha essa manchete aqui. Veio um gordo. MPF dá prazo para a Telegram explicar nota contra a pele das fake news. Já tá explicado. Lê lá a minha nota, tá tudo explicado lá. Anota a explicação. Então, senhor, por que você publicou aquela nota? Me explica aquela nota lá. Pô, tá aqui a nota. Você quer ler pra entender? Eu postei a nota porque eu acho que aquilo lá é verdade. E você? Qual que é a sua opinião? Uma lei que não tem necessidade, porque outras leis já existentes cobrem essa suposta necessidade dessa PL, então já fica meio na cara que não é a necessidade que eles estão falando que tem, porque se fosse, já teria outras leis que cobriam isso. E aí essa lei nova tem umas coisas meio escusas, meio gerais demais, meio abstratas demais, e que vai dar permissão, na prática, vai dar permissão pra fazer todo tipo de censura, inclusive prévia. Essa é a opinião do Telegram, que postou lá. Isso estava no texto. Tá aqui, ó. Até abri aqui. O canal do Telegram, né, ele postou uma mensagem. Ele não disparou pras pessoas, porque eu não recebi essa mensagem. Eu também não. Tu me encaminhou ela. Então o Telegram Brasil, no seu próprio grupo, Telegram Brasil, verificado, postou ali uma opinião sobre a pele da fake news pra quem está nesse grupo, né? E no Telegram, no canal original Telegram mesmo, gringo, algumas pessoas receberam o inglês. Foi essa que eu te mandei? Não, a minha é em português. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas inscritas no grupo Telegram Brasil, e o Telegram Brasil resolveu passar essa mensagem pras pessoas que estão nesse grupo, que decidiram, por livre e espontânea vontade, entrarem nesse grupo, né? Tá aí, começa a mensagem aqui do Telegram. A democracia está sob ataque no Brasil. A Câmara dos Deputados deverá votar em breve o PL, blá, blá, que foi alterado recentemente. Ele dá uma opiniãozinha aqui sobre como vai ser ruim essa PL, porque vai conceder poderes de censura ao governo. Tem um grande texto aqui. Diz que vai transferir poderes judiciais aos aplicativos. Não sei o que é isso aqui. cria um sistema de vigilância permanente. Então ele está dando a opinião dele sobre o que vai acontecer caso a PL da Fake News passe aí na Câmara dos Deputados. Não sei quando é que vai ser votado. As empresas de comunicação, obviamente, com os olhos no dinheiro, não vão querer confrontar de maneira alguma, nem da menor forma possível, essa PL. Portanto, já vão começar previamente a se censurar antes de colocar as coisas. E isso, por si só, já vai dar um impacto negativo no conteúdo que as pessoas vão receber. Então ela deu essa opinião e aí o governo foi pra cima do Telegram. Cara, eu acho que vai ficar pedindo pra explicar. Esse site tipo UOL, G1 e tal, eles só vão ficar falando amenidades e bobagens. Tipo a novela, ah, fulano de Itaontem matou o marido na novela. Não vai ser só isso. Tipo, vai ser um fingimento que nada tá acontecendo. Tipo, ninguém vai falar a mínima coisa sobre qualquer assunto que possa ser... É, isso é muito estranho, né? E essa manchete aqui me pegou demais. MPF dá prazo para a Telegram explicar nota contra a PL das fake news. Olha o... Dá prazo pra explicar. É um mafioso, né? Tipo, cara, você tem 24 horas pra me explicar. Essa é tua opinião aí. Aí o bigode da matéria. A plataforma deve entregar os nomes dos autores da mensagem e de quem decidiu pelo impulsionamento em até 10 dias. Me diz se isso aqui não é um negócio de 1964, ditadura militar. Claro. Quem passou esse panfleto aqui na praça? Eu quero o nome de todo mundo que tá envolvido nesse panfleto aqui dizendo que o nosso governo é ruim. Claro. Quero o nome de todo mundo agora. Não, imagina, sei lá, sai no site do Saco Cheio TV uma nota, alguma coisa contra o governo. E aí eles pegam o dono da Saco Cheio TV, que vai estar no teu nome, e falam, ah, você tem que passar o nome das pessoas que escreveram isso aí. Aí, sei lá, foi a Cristine, sei lá. Sim. E aí você tem que dedurar ela pros caras irem na casa dela e fazerem alguma coisa. Não, é muito louco porque se o Saco Cheio TV quiser se posicionar contra a PL, aparentemente a gente não pode, né? A gente não pode falar oficialmente aqui no nosso grupo. Gente, eu acho que essa PL é uma cagada, vai ser foda pra nós, a gente não vai conseguir se expressar mais e fazer. Não pode. Na cabeça do jovem brasileiro de esquerda, ele vai falar, pode, você só vai ter que aguentar as consequências depois disso. Isso quer dizer que não pode, querida. É. Meu Deus do céu, cara. Isso aqui é editadura digital, parece. Parece muito um filme de... Que o digital entrou na parada e agora o governo tá conseguindo controlar e criar um mecanismo aqui dentro também. O MPF, que é o Ministério Público Federal, determinou nessa terça-feira, ontem, né? É um prazo de 10 dias para o Telegram prestar informações detalhadas sobre a mensagem contrária ao PL. Olha isso, cara. Basicamente o governo tá falando, né? Como assim vocês são contra essa parada que eu quero? Como assim? Vocês não podem ser contra o que eu acho legal. Vocês têm que fazer o que eu acho legal também. Caralho, isso aqui é muito esquisito, meu. É um ex-namorado perseguidor, né? É. É, como assim você tá falando mal de mim aí pra suas amigas? Você vai na casa e aparece só com a cara na janela, assim. Você tem 10 dias pra me falar. Pra quem você contou. E manda só um SMS, assim. Você tem 10 dias pra me explicar com quem que você tava ontem na festa da sua amiga Fernanda. Olha isso aqui, cara. É um namorado abusador, cara. Em ofício, a autarquia solicitou que o aplicativo informe o motivo da mensagem. O motivo? Porque eu quis, cara. É isso, eu quero mandar uma dessas. Porque eu quis. Porque é a minha opinião sobre esse assunto. E eu senti vontade, espontaneamente aqui, ó. Vontade. Esse é o motivo da mensagem. Eu quis informar os meus clientes que eu acho isso. Eles podem achar o contrário se eles quiserem. Mas eu acho isso. Eu acho isso. Esse é o motivo que eu mandei a mensagem pra galera. Além dos... Você tá entendendo que a pergunta... Eu quero que você explique o motivo que você fez isso aí. Não é porque ele quer saber o motivo, porque ele sabe. A intenção dessa pergunta, dessa jogada na parede, assim. Dessa pressão. Essa pressão é só intimidar. É pro cara gaguejar mesmo. É pro cara ficar... O motivo? Qual é esse motivo? É só pra ele ficar com essa reação, né? Ele não quer genuinamente saber o motivo. Ele sabe. Porque o cara acha aquilo. Porque o cara acha que tá perigoso mesmo. Cara, imagina se começa a rolar uma discussão na sociedade. Uma votação pra ver se legaliza ou não a maconha. E aí alguns veículos se posicionam contra e alguns a favor. E aí os que se posicionam contra tem que se explicar. Não tem que explicar nada. Essa é a minha opinião, cara. Imagina o Telegram, bota lá, legalizar a maconha vai ser ruim por causa disso. Eu acho isso, isso e aquilo. Aí vem o governo e fala, explica aí por que você tá dando opinião sobre o negócio aqui. Ou na época de arma também, os jornais se manifestaram. A maior parte falou que tinha que desarmar mesmo. Mas eu suponho que alguns meios falaram que não. E não foram perseguidos. No rádio muita gente era contra esse negócio. Contra o desarmamento. É, era contra. Porque tinha uma pergunta capciosa nessa referenda. Era um pouco... Mas enfim, as pessoas que queriam manter as armas disponíveis pra população falavam abertamente. Eu lembro disso. Eles eram esmagados pela opinião mainstream. Mas eles falavam. Não eram perseguidos até onde eu me lembro. Pode ser que alguém tenha se fodido nessa. Mas eu lembro que era bem... Eu ouvia no rádio, pelo menos os caras falando que era um conto. Porque eu lembro que tinha uma campanha da Globo muito forte a favor do desarmamento. Lembra? Lázaro Ramos. Toda a galera da Globo. Nossa. Falando lá que era pra aprovar o negócio. Lázaro. Mas ninguém era perseguido. Aparentemente, né? A mensagem. O Telegram publicou mensagem em seu canal oficial afirmando que a democracia está sob ataque no Brasil. Por causa do PL das fake news. E que o projeto matará a internet moderna. Então, peraí. O cara trabalha com a internet moderna. A empresa dele... O cara tem o Telegram. A empresa dele está na área da internet moderna. Ele sabe o que ele está falando. E se ele não souber se virar nesse mercado e não souber como esse mercado funciona, ele fale. Ele só não faliu porque ele sabe como funciona. Ele está dentro desse mercado. Ele sabe. Então, ele analisou a tua PL e ele está dizendo que é perigosa. Então, por que você não ouve o cara? Você trabalha no governo? Ouve o cara que trabalha com tecnologia e internet. Vê o que ele está falando. Só vê a opinião dele. Pensa. Pô, será que tem alguma coisa que vale a pena ouvir desse cara aqui? Será que essa opinião dele está certa? Será que a gente pode melhorar a nossa lei aqui? Não, os caras só... Se explica aí, cara. Se explica aí. Qual que é a sua opinião? Por que você tem essa opinião aí? Por que eu tenho essa opinião? Isso é uma pergunta que não faz o menor sentido. É. Sei lá, porque meus neurônios se juntaram dessa maneira. Exato. Aconteceu alguma coisa aqui e o produto dessa coisa já chegou pronto aqui. Eu acho isso. Eu li a sua lei e os meus neurônios se juntaram de tal forma que eu entendi que era ruim. Essa é a minha explicação, cara. Quer botar um negócio aqui, um eletrodo aqui? Por que eu estou mentindo? É, cara. Bota aí. Lê. Bota aquele negócio do rato. Me põe numa gaiola de rato. Lê minha mente. Me põe um negócio na minha cabeça e põe numa tela. Aí você vai entender. Quando um neurônio conecta no outro, você fala... Ah, agora eu entendi por que ele é contra. Até que ponto você está disposto a ir em nome de controle? É. De controlar as coisas? Caralho, velho. Cara, você quer decidir como que os meus neurônios vão se conectar agora. Eu acho que o Flávio Dino precisa ganhar uma punheta. É, um... Um boquete. Uma Prochitex. Alguém tem que pagar uma Prochitex. Pra chupar o pau desse cara. E mandar de surpresa no flat dele em Brasília. Com o símbolo do Telegram. Não é possível ele não chegar no próximo dia e falar... Ah, cara, fala o que você quiser. Fala o que vocês quiserem na internet. E se tiver algum crime, tipo... Aí a polícia vai na sua casa. Você quer ser contra a pele? Ah, seja contra, cara. Não é possível. Como é que a gente chegou nesse estado que você não pode ser contra um projeto de lei do governo? Que porra é essa, cara? O que é isso que está acontecendo? Como é que a gente chegou nesse ponto e... É que parece que a gente é o sapo na panela fervendo. É tão devagar que a gente não fica incomodado. E só algumas pessoas vão ficando incomodadas ao longo do processo. E a maioria fica... Não, não. Já está insensível. A temperatura está igual a que estava no início. Não tem nada acontecendo. A maioria está assim. E alguns vão sentindo umas queimaduras. Nós fomos avisados. Inclusive, a metáfora do sapo também. Nós fomos avisados. É. É. Enfim. Tem uns caras falando que se o Bolsonaro estivesse no poder, isso não ia acontecer. Claro que ia, cara. É a Câmara dos Deputados e o Senado que fez isso. Não tem nada a ver com o presidente. Relaxa aí, meu. E quando o Bolsonaro estava no poder, eles já estavam começando a dar essas. E eles falavam... Ah, eu não tenho nada a ver com isso aí. Se tiver que aprovar, eu vou aprovar. A urna que me aguarde em 2026. Ah, sim. Vai ser nulo de novo. Eu estava vendo um vídeo do Olavo. Inclusive, tem cara que reclama. Falou, esse cara cita o Olavo todo? Toda vez? Sim. O que é que eu faço? Vou citar Aristóteles toda vez também, ué. O meu programa é feito do conteúdo da minha mente. E da sua. Então, se no conteúdo da minha mente tem Olavo de Carvalho, não é de se surpreender que saia aqui no programa. Sim. Cabe a você não assistir ou assistir. Como é que você vê um cara que... Tipo assim, o cara tem a vida inteira vendo coisa do Flamengo. Aí ele tem um programa. Aí ele fala, ué, o Flamengo. Recorrentemente. Aí o cara fala muito Flamengo. Mas é esse... O programa do cara é isso. É o conteúdo da mente dele. É por isso que você está sintonizado, inclusive. É. Porque você quer ver a mente desse cara. Você queria que 100% do conteúdo da minha mente te agradasse? Alguma coisa vai te incomodar. Então você quer que o meu programa seja a sua mente. Exato. Você não quer ver o meu programa. Porque você é egoísta demais. Infantil demais. Não está percebendo que o mundo não gira ao redor do seu rabo. Mas enfim, o Olavo falou assim, o primeiro erro de uma pessoa é nascer brasileiro. E o segundo erro é ele continuar vivendo no Brasil. Continua a noticiazinha aqui. Segundo o Telegram, o projeto concede poder de censura ao governo. O governo transfere poderes judiciais aos aplicativos e cria um sistema de vigilância permanente. E é desnecessário. É que não é segundo o Telegram. A opinião do Telegram é que o projeto vai conceder poderes e censura ao governo. Você pode discordar disso. Você pode falar, não, Telegram. Não vai. Por isso, por isso, por isso. O ideal seria que o governo só respondesse, né? Ó, minha contra-resposta ao Telegram. Sim. Isso, isso, isso e tal. Mas não se explica aí, cara. Se não, multa de um milhão. É. Meu Deus do céu. É uma máfia, né? E se o povo se junta e vira pro STF e fala, ah, agora explica aí esse negócio aí. Por que vocês não querem não sei o que das urnas? Eles podem simplesmente ignorar. Você vai preso. Vai todo mundo preso. Caralho. O Telegram declarou que pode deixar de prestar serviços no Brasil caso o PL seja aprovado. A mensagem do aplicativo enviada nessa terça-feira indica ainda como o público pode falar com seu deputado contra o projeto. Segundo o aplicativo, o projeto com a redação atual permite que o governo suspenda qualquer serviço de internet sem ordem judicial. E que pra evitar... Por que você não explica? Você fala, não, na verdade eles estão errados nisso aqui, ó. Porque tem esse artigo aqui que diz isso aqui. Não é muito suspeito que se você quer calar essa mensagem é porque tocou na ferida aí. É tipo você tirar zero numa prova e o professor chegar e falar, explica por que você errou isso aí. Pô, cara, eu acho isso aqui que eu escrevi aqui. Como que eu vou explicar por que tá errado? Se eu soubesse eu já tinha escrevido certo. Você me fala onde eu errei. Você me explica. A gente faz uma revisão e você me explica. O governo tem essa atitude pra tudo, né? É igual a receita. Paga aí quanto você deve. Não, ele fala assim, ó. Eu não vou fazer essa conta não. Calcula quanto você deve. Calcula e paga quanto você deve. Aí se você errar, eles falam, ué. Calculou errado. Mas você já sabia desde o início, então me manda o boleto. Manda o boleto direto, ô filha da puta. É assim, cara. É pra pisar na cara. É pra humilhar, velho. É pra humilhar e pra mostrar. Você tá num sistema, uma matrix. Você é um inseto. Você tá preso nessa porra pra sempre. É um monte de véio mandando. Véio mandando. Véio mandando. Isso é o governo. Uns véio... Sabe aquela... Falando assim. De um jeito esquisito. E umas pessoas com olheira do lado, assim, olhando pra baixo. Se a gente fosse desenhar o cara... Telegram. É. É isso que eu vejo. Se tivesse uma animação da Disney que a gente vai desenhar uns políticos da forma mais nojenta possível. Sabe aquele meme do político gordão? O porco capitalista dele. O porco todo sujo, nojento. Esse é o político. É isso. E tem uns que são exatamente assim. É. Não vou falar o nome. Porque vai dar merda. É. Família Dinossauro. A Família Dinossauro é bem assim. Inclusive, você viu o clipezinho da Família Dinossauro? Antigão, que é um... Uns caras falando assim... Ah, por que a gente não escolhe as palavras que a gente não gosta de ouvir e proíbe as pessoas de falarem elas? E não sei o quê. E aí tem um cara que tá olhando assim e fala assim... Não, gente, calma. Você não viu isso? Não vi, caralho. Bota no YouTube aí. Caralho. Família Dinossauro, sei lá, censura. Meu Deus. Família Dinossauro. É. Antigão, tipo, 30 anos atrás. Caralho. E aí um cara fala... Pô, isso é loucura. Isso não vai dar certo, é? É. E aí o cara fala assim... Ah, você prefere o quê? Ficar com um monte de palavra indesejada e ter que ficar prestando atenção no que os seus filhos vão ver? Ou você prefere ter mais tempo livre, já que não vai ter nenhuma palavra proibida? Aí os caras tudo assim... Tempo livre. Eu escolho o tempo livre. E aí o cara fica assim... Não, não, não. Olha lá. Olha, qualquer semelhança é mera coincidência. Não estão deixando a gente ver, não. Já começou a PL, já. Não, e ontem que a gente tava falando da vacina na deriva e faltou luz. Sério, né? Sempre que a gente toca nesse assunto, cai... Lembra da época do Skype? Quando a gente gravava desinformação? Quando a gente falava do George Soros, caía o Skype. Caía. Sempre, sempre. Não, era toda vez que a gente falava disso, caía. Vamos lá. Família Dinossauro. E como meus apelos à elite culta que controla a televisão foram ignorados, eu apelo a vocês, as mais altas e mais reverenciadas autoridades da Terra, para que entrem em ação e retirem a palavra SMU de nossas salas e a coloquem em bares e áreas de construção, que é o lugar dela. É isso mesmo. E tem razão. Eu concordo. A palavra tem que estomir. Assim seja. A palavra SMU não pode ser pronunciada na televisão. Ah, SMU. Proibida. Ah, muito bom. Muito obrigado. Quanto a Fló que... Ah, não sei. Ela tá falando... E as outras... E essas outras também que me incomodam? Ah, é a palavra tal, tal e a tal. Ah, e é engraçado. Também não vai proibir? E é engraçado porque é a... Né? É. Vararia do Rosário. Não, parece... Ah, e proibiram também essa. É, mais uma também. Obrigado por demonstrarem que a política pública que afeta o direito de milhões pode ser alterada por uma minoria pequena, mas falante. Boa, boa pra caralho. Boa. Obrigado. Com licença. Já que estamos nesse assunto, há uma outra palavra que sempre me incomodou. Sabe quando, às vezes, na televisão, uma criança diz... Pai, pai, pai. Eu odeio isso porque depois meus filhos fazem igual. Concordo, eu também odeio isso. Acho que deve ser contra a lei, não só a TV, mas em toda a parte. Pois é, é claro. E mais uma. Eu jamais gostei da palavra bumbum. E eu não quero meus filhos ouvindo nem dizendo isso. Cara, o americano já tinha noção décadas atrás do quão ridícula essa coisa de uma minoria que... Ah, isso aqui eu não gosto. Para, isso aqui. Mas é engraçado porque aí eles estão criticando os conservadores da época que queriam proibir arte, palavras, bunda, pinto, coisas obscenas, né? Os puritanos, né? E agora, se fizesse essa esquete hoje, seriam os caras de cabelo azul, com a camisa do foice e martelo, né? É. Adeus ao bombom. É bom. Eu achava o bombom tão bonitinho. É. Por que não fazemos uma lista com todas as palavras que nos incomodam e depois as proibimos? Por que só as palavras? Por que não as ideias também? É. É. Espere um pouco. Aí ele começa a ver que tá dando merda. Não estamos indo longe demais. Escute aqui. Você quer uma nação onde todos tenham total liberdade vermal e você tenha que passar todo o seu tempo supervisionando seus filhos? Ou prefere que o governo cuide disso e você tenha então mais tempo livre? Ah, sim. Tempo livre. Tempo livre. Óbvio. Carinha do cara. Se pediu, se fudeu agora, né? É. Fez o L. Fez o L no início. A minha mulher... Eu mostrei esse texto do Telegram pra minha mulher ontem. Vou comentar aqui. Faz o L dinossauro. Como é que é o nome dele? Dino. É o Dino esse? O gordinho? Faz o L. Que coincidência? Faz o L Dino. Comentar. Tá com o meu perfil aqui. É o Dino, né? É o Dino do... Eu não sei. Agora foi. Agora o nome dele é Dino. É o Dino da família dinossauro. Eu mostrei esse texto do Telegram pra minha esposa. E ela ficou com uma cara meio assim, hein? Como assim? Ela ficou brava com o Telegram? Não. Ela ficou com medo. Eu falei, ó... Vai mudar tudo, hein? As coisas vão ficar diferentes aqui no nosso país. Aqui, eu não sei o que. O pessoal de fora que tava falando. Ela ficou meio... Fez o L. Ela fez o L? Fez. E você chega pra ela e fala, faz o L agora, sua puta foda. Eu fiz isso pra ela ontem. Faz assim, ó. Faz assim agora. Tá legal agora? Mas os caras falaram isso pra gente também. Ué, não era tudo igual. Quando fechar o saco de show de TV. Bolsonaro e Lula não era igual. Quando fecharem o saco de show de TV. Quando não tiver mais dinheiro. E não cair dinheiro. Pra pagar tua passagem pra vir pra cá, me ver. Aí você faz o L. E aí quando eu acordar de manhã... Cara, você vai se cuidar com a mulher. Tiver o comedor do meu cachorro... Vazio? Vazio. E ele olhando assim e chorando. Eu vou olhar pra minha mulher e fazer assim. Curioso que o Latino, ele fazia isso aqui também, nas capas dos álbuns dele, né? Tem um jogador do Vasco, eu acho que faz também. Faz o L. É, do Vasco? Sei lá. Não teve o Lucas lá que foi revelado pelo São Paulo, que fez assim. E aí ele foi comemorar com o cara e fez assim. E o cara olhou e fez assim. O Lucas Moura? Se recusou. É. Não viu isso? Foi bom pra caralho. Pega a mãozinha dele e fala assim. Isso é engraçado. Se o cara pegasse a mãozinha... Pera aí, aqui. O cara chegou do lado dele disposto a fazer a dancinha que ele fizesse. Porque alguém fez gol. E aí ele chegou no corner ali, na bandeirinha, pra começar a fazer a dancinha e ele fez aqui. Aí o cara... Cancelou a comemoração. Sei, eu não faço não. Eu acho que até isso é estranho. É um indício de que a gente vive numa matrix, numa simulação, né? Porque isso aqui é de um cara e isso aqui é de outro. Vai me dizer que isso aqui não é muito louco, muito estranho. Isso aqui é do Lula e isso aqui é do Bolsonaro. É. É um indício de que a gente vive num teatro. É um indício que o líder satânico, que provavelmente é o próprio demônio que tá cuidando disso tudo, ele faz essas coisas, ele joga essas pistas na nossa cara pra gente ficar... Será? Será? Ele tá brincando com a gente. Ele tá brincando com a gente. Porque do ponto de vista deles, eles tão rindo da gente. Porque ele fica... Olha os otários fazendo a mesma coisa. Os dois tão fazendo a mesma coisa e tão brigando entre eles. Vamos ver até quando eles vão ficar sem perceber isso. É. É. É, caralho. É uma pegadinha. É um canal do Everson Zóio. Essa dimensão física. Essa prank, bro. Acho que é isso que Deus vai falar quando você morrer. Essa prank, bro. Você chega no céu, tá indo com o boné pra trás, fazendo... Essa prank, bro. Você vai acordar num videogame, né? Que é tipo um VR que você bota. Tipo o Lembra do Rick and Morty que botam um VR. E aí você entra numa dimensão que você acredita em uma vida. Aí você vive uma vida inteira. E aí todo mundo fica assistindo. Igual no shopping, tem um cara jogando e as pessoas ficam em volta assistindo. E aí o... E aí o Morty joga e ele vive uma vida completamente normal. Ele é dono de uma livraria. Uma vida maior sem graça, assim. Morre de velhice e tal. Porque a parada é... Quando você entra nessa simulação, você acredita que é a sua vida mesmo. Você não sabe o que você tá jogando. Ah, não. Você é o Rick. Aí quando o Rick entra, ele de alguma forma na simulação, ele percebe que é uma simulação. Aí ele faz só merda. Coisa legal pra caralho. Aí todo mundo... Ah, o que esse cara tá fazendo no jogo? Ninguém nunca fez isso. Acho que é meio que isso. A gente tem que pirar e começar a fazer loucura, meu. É, porque senão a gente vai gastar a nossa vida aqui... Obedecendo regras de um palhaço. De um bufão, de um bobo da corte. Quando você tira o óculos aqui, o cara só fala... Isso é prank, bro. Seja bem-vindo ao paraíso. Sabe que existem os religiosos dessa corrente gnóstica, né? Do VR? Não, que o... Quase isso. O criador desse mundo material... É um enganador, um palhaço, um bozo. É daí que vem o Clown World? A tese do Clown World? Não, o palhaço foi por minha conta. Eles acreditam que é um deus mau mesmo. Ah, tá. Um deus que tinha inveja dos deuses reais de verdade e realmente poderosos. Ah, ele criou a matéria... Criou a matéria pra ser o deus dessa dimensão. Sim, sim. E pra impulsionar a evolução desses animais que surgiram nesse planeta que ele criou. Sim. Essa criação inferior. Ele aprisionou espíritos desse lugar em macacos. E aí gerou os humanos. E nós estamos aqui como espíritos aprisionados na matéria. E por isso que é tudo tão ruim. Quando você acorda, você fala... Ai, caralho, que merda. Tô de novo, né? Mas assim, o cara na Suíça não tem essa sensação. Então, a quinose deve ser muito fraca nos países de DH alto. Pois é. No Brasil pega bastante a quinose. Pega bastante, porque o cara acorda se sentindo um merda e fala... Bate tudo aqui. Aí o cara vai ler pele da fake news. Você acordou se sentindo um merda hoje? Sim. Você tá no ônibus há três horas aí pra chegar num trabalho que você odeia? Esse universo é todo uma mentira. E aí o cara acredita na hora. Tá, eu quero isso aqui pra mim. Eu acredito. Até porque você falar pro cara da Suíça que a realidade dele é uma mentira, ele vai ficar triste. Ele vai falar, não, a minha realidade não pode ser uma mentira porque ela é muito boa. Se essa tese da gnose for verdadeira, eu vou me matar agora? Isso aqui tudo que é essa montanha com gelinho, esse sol batendo no meu rosto é uma mentira? É só porque um cara quis me sacanear? Ou ele vai virar muito fã desse cara também, né? E tem uma corrente disso aí que é nazi. Que acredita que Hitler tava querendo desfazer toda essa... Ah, o cara que veio aí uma vez, ele contou que tinha essa pira. O cultismo. O nazismo, né? Que eles achavam que eles eram... Que eles vinham de outro planeta, né? A raça ariana era de outro planeta. E aí eles tinham que desfazer o feitiço, um negócio assim. Cara, relaxa aí, meu. Pelo amor de Deus, cara. Mas então, a vida vai levando a gente a... A não ser... A encurral... A ficar encurralado e a acreditar nessas coisas. Tipo agora. Por causa do careca. Eu tô quase acreditando... Sei lá. Que a terra é plana. É. Daqui a pouco eu não duvido mais. Daqui a pouco os caras provam que a terra é plana. E aí eu não duvido mais de nada. Só falei. Uma puta bobagem. Porque se eu ligo a TV e tá lá o plenário. Os caras votando a PL e querendo passar essa PL. E na mesma televisão que eu ligo, fala que a terra é redonda. Tá entendendo? Sim. Por associação, eu vou começar a negar todas essas coisas. Eu vou começar a duvidar de tudo. Vou duvidar até de que eu existo daqui a pouco. É. Porque tá complicado, velho. Tá difícil. Vamos chamar o superchandão aqui pra ver o que ele acha? Pra ele dar uma aula sobre a vida. O que é terra plana? Esse é bom, hein? Tipo assim, qual é os fundamentos? Não existe gravidade, existe só densidade. As coisas caem porque elas têm peso. Não é porque tem uma força lá embaixo puxando. Sim. Mas eu não sei, tipo, por que que... Eu falo, tá bom, não tem gravidade. Não é o centro da terra que tá puxando as coisas. É as coisas que caem porque elas têm peso. Densidade. Não dá na mesma, no fim? É, não dá na mesma. Por que que isso é mais interessante pra confirmar a sua ideia? Tipo, em que isso ajuda, entendeu? Eu queria saber esses detalhes. Eu também. É que a gravidade não existe. Antigamente tinha a vida. Só a densidade. Logo, Deus existe. Tipo assim, como é que isso ajuda nessa afirmação? É tão ficção quanto a gravidade, né? A densidade. É só outro nome, cara. É só um... Pra mim que sou leigo, pra mim é a mesma merda. Eu sou um macaco inútil, um primata, que tô pegando um negócio pesado, soltando e vendo que ele cai no chão e falando Isso cai por causa da... E o outro chega, não, isso cai por causa da... Tipo, você não tá entendendo o que que tá acontecendo, né? São só dois caras tentando entender algo, um fenômeno que eles não entendem. Sim. E uma virou a história oficial, né? A outra não. É. Só isso que... É, porque um chegou com... Um chegou com... Isso é não sei o que, e outro chegou com isso e não sei o que, mais um cálculo. Uma fórmula. Que também é uma ficção. G igual... É. Mas aí convenceu mais gente. É. A matemática é a grande... É o grande feitiço, né? É. É a grande ilusão que a gente acredita. As palavras são grandes feitiços. Inclusive, pronunciar é spell. E spell também é feitiço. É a mesma palavra. Toda palavra é um feitiço. Eu tô... Eu tô causando... É. Você tá manipulando a mente da pessoa pela... É, como que eu falo, tô causando uma reação na sua cabeça que vai fazer as suas ações mudarem. Eu tô te enfeitiçando. É, ela tá... Você cria... No mínimo, você cria um filme na cabeça da pessoa, né? Se você não conseguir mudar o comportamento dela, no mínimo, na hora que você fala alguma coisa, ó, vou fazer um feitiço agora. Plantou uma semente. É... Árvore verde. O cara imaginou agora. Então, isso é um feitiço. No mínimo, eu consigo fazer você enxergar alguma coisa. Uhum. Isso é interessante. E aí, você expande isso pra controle de comportamento. Com a minha vontade, eu consigo invocar uma imagem na sua cabeça. É. Imagina alguém que domina isso. Essa técnica. Com uma televisão... Governantes. Controlando a internet. Eita. Eita. Então, são bruxos. É. São feiticeiros. Aí, a gente entende porque tem tanta gente na internet que defende coisas simplesmente por defender, né? Defende o governo, defende tudo que o governo faz. Defende grandes empresas do capitalismo, né? Da indústria farmacêutica. Parece que as pessoas são o homem de massinha do Power Rangers, né? É. Imagina uma sociedade onde acabou a guerra entre os Power Rangers e os homens massas e aquela nave espacial de gente má. E agora a população é feita só desses homens massas. Eles estão sentados... Agora, em vez de estar lá... Eles estão sentados trabalhando em escritório e votando. Exatamente assim. Aí, eles veem uma notícia no celular deles... E começam a vir... Eles veem um negócio no celular assim e falam assim que é verdade, então. E aí, se alguém falar... Será que é verdade mesmo? Cala esse cara aqui. Cala esse cara aqui. Eles começam a gritar... Como é que era o barulhinho que eles faziam? Eu acho que era isso mesmo. É meio o Liu Kang, né? Você estava falando ontem com o Duprá como foi esquisito na época da pandemia. Como a ciência virou uma religião para muita gente. É. E aí, ele está falando que ele se fudeu muito no Instagram porque ele estava falando que a vacina não era bem assim. Essa era a opinião dele. A opinião dele era... Não sei. Está meio estranho esse negócio. Ultrapassou os limites. Não sabe muito bem como é que funciona. E as pessoas estão duvidando da ciência. E depois... Negacionista. E hoje em dia, a própria ciência fala assim. A gente estava errado sobre aquilo. É, pois... Está estranho isso porque eu não estou vendo ninguém falar sobre as notícias recentes que estão saindo, né? Ah, fala meio de canto assim. Ah, falou para não tomar mais essa marca tal aqui. Porra. Agora você já tomou, né, filho? Agora tem... É. Você já tomou agora? Eu tomei oito doses aqui disso aqui. E agora... Agora que eu ando cinco passos, meu coração está travada. Tem que dar um controlote ideal aqui e reiniciar. Tem que cair duro no chão para esperar recuperar. Você só me fala isso? É tipo um cara te comeu o cu e depois de seis meses fala... Tenho AIDS num SMS. É só isso que você tem que me dizer? Nenhum desculpa. Nenhum... Caramba, não um áudio. Sei lá, cara. Tem o AIDS. É. AIDS, ele só que fala assim. É. Nenhuma indenização... Nenhum carinho. Nenhum abraço antes. Você dá um desculpa. Desculpa. Tipo assim... Um abraço... Pô, cara, foi mal. Eu achei... Eu não sabia na época. É, eu achei que era para o nosso bem, mas infelizmente eu tenho AIDS. Vai ser uma boa. Ou então eu estou te mandando... Qual é a forma de contar que você tem AIDS para a pessoa que você transou? Estou te mandando um... Uma caixa de vitamina C para melhorar a sua imunidade. Uma caixa de centro. E um pouquinho de vermelho que tinha. É. Toma aqui. É. Não sei se funciona, mas pelo menos miocardite não vai dar. Sabe que o cara que tem AIDS, ele pode tomar hemogenin? Alavontê? Alavontê. Alavontê. Sem... De graça, pega a receita lá no SUS e toma Hemogenex. Ah, é? Porque multiplica os glóbulos vermelhos. O cara fica gigante, então. Fica? Aí você me diz... Pô, ao contrário do que eu achava. Achei que a AIDS emagrecia. Emagrece, mas aí o cara toma Hemogenin... Treina... E fica enorme. Exato. Pô, vamos pegar a AIDS, então. Vamos. Para conseguir o Hemogenin. Isso que eu estou dizendo. Hemogenin faz mal, não toma não, cara. Cara, o cara com o AIDS toma e ele fica melhor. Ele fica bem. Imagina eu que não tenho AIDS. Imagina como é que vai ser no meu sistema que está perfeito. Perfeito. Inclusive, sabia que... Dica para os jovens aqui. Tomar Hemogenin e ficar gigante equivale a tomar... Uma dose de... Estou falando sobre hepatoxicidade, tá? Para o fígado. Para o mal que faz para o fígado. É equivalente a tomar uma dose de vodka por dia. Ah, é? Tipo assim, imagina. Depois de todo o almoço, você pega um shot de vodka e fala... Tipo, não vai te matar, né? É. Vai dar uma cirrose um dia. Não. Não? Quantos anos dá uma cirrose? Uma vodka por dia. Não dá. Você toma uma vodka e você nem sente, cara. De boa. Não, não sei. Uma pílula de Hemogenin equivale... Não, eu não sei. Não, decreta, decreta. Uma pílula de Hemogenin por dia é igual... Tomar uma dosezinha pequena, assim, aquela... Um dedinho aqui. De vodka por ano. Todos os dias durante um ano. Todos os dias, é. Durante um ano. Durante um ano, não sei. Se você tomar comprimido durante um ano. Uma vez por dia. Ah, tá. Ah, entendi. Um comprimido equivale a uma dose. Entendi, tá. Eu achei que um comprimido equivalia a uma vodka durante um ano inteiro. Não. Ah, entendi. Então é saudável. Então pode tomar. Então tá tranquilo. E se tiver AIDS, de gratis. De gratis. Alá vão ter. De gratis. É... Por que você tá falando? Tá falando da vacina, né? Ah, lembrei que eu ia falar... Lembra da mulher que veio no Adderiva e falou do filho dela que tinha morrido? Com a AstraZeneca? Aí o YouTube censurou o episódio, né? Derrubou e nos mandou um aviso lá de... Deu um strike no canal e disse que a gente tinha divulgado informações médicas falsas. Um ano depois você abre o noticiário e tá lá. Vacina da AstraZeneca foi parada de produzir. E esse caso era a AstraZeneca? Era. Não, ela denunciou. Ela falou que foi a AstraZeneca que matou meu filho. Ela tem uns exames lá que ela mostrou que ela mandou o sangue dele pra um laboratório na Espanha e ela comprovou... Então quer dizer, as pessoas que têm poder nas mãos, elas estão decretando coisas que supostamente outras pessoas estão mentindo sobre, sem saber se elas estão mentindo. É. Só pela opinião própria delas. Então eu mandei pro YouTube. Quem tem poder tá disfarçando a opinião dela com a fachada de verdade científica. É, exatamente. Pus. Pus.